como verificar o espaço interno que você tem, o armazenamento interno que você tem. E aí, a gente vai olhar aqui agora para o meu iPhone. E o que eu vou fazer? Eu vou no aplicativo de configurações, o Ajustes, que está aqui. É bem simples de chegar. Logo aqui, já vem o meu nome com a minha foto. Terá o seu nome e a sua foto. Você vai tocar aqui e aqui você vai descer um pouco e vai ter aqui assim, olha, iCloud. Você vai tocar no iCloud e aqui você vai verificar. Olha só, eu tenho, eu pago por 50 GB e eu tenho 44 sendo utilizado. Ou seja, eu ainda tenho aproximadamente 5 GB livre. Preciso contratar o de 200? Depende. Se eu tenho isso daqui, mas se eu vou nas minhas fotos e eu tenho um monte de foto que eu poderia apagar, eu apago essas fotos que eu vou liberar espaço aqui. Porém, se eu venho aqui e falo assim, não, todas as fotos que eu tenho lá eu preciso guardar. Aí eu precisaria contratar um armazenamento a mais. Beleza? Então, aqui que você chega e olha qual que é o espaço que você tem e se você já usou muito ou pouco. E se você estiver usando muito, se você vai precisar contratar um novo ou não. No meu caso, eu sei que eu tenho um monte de foto que eu posso apagar. A Maria, minha filha mais nova, pega o meu celular e fica apertando o botãozinho de foto e tira um monte de foto doida. Essas fotos ocupam bastante espaço, porque ela trava o dedo no botão de foto e tira várias. Então, depois eu posso apagar essas fotos quando chegar próximo dos 50 aqui. Enquanto não chega, eu deixo. Mas vamos supor que você precise contratar. Você vai tocar aqui, gerenciar armazenamento da conta. Tocou aqui. Você vai vir aqui e vai tocar em mudar de plano. Ou se você não tiver nenhum plano, se você não pagar ainda, aqui vai ter a opção para você contratar. Como eu já tenho, ele mostra mudar de plano. E foi aqui que eu vi os valores que eu passei para vocês. Tá bom? Deixa carregar aqui. Olha só. Eu uso esse daqui. R$4,90 por mês. Eu posso fazer o upgrade. O que é upgrade? É melhorar. Melhorar alguma coisa. Eu tenho um plano que tem esse espaço e eu posso melhorar para ter mais espaço. E aí eu vou pagar R$14,90 por mês. Tá bom? Então, existe essa possibilidade. E aí fica a critério de vocês. Para baixo, olha, tem planos maiores. Aqueles que eu comentei com vocês. Tem a plana até de R$300,00 por mês. Mas é sério. Isso daqui é tanto espaço, tanto espaço, que eu não vejo sentido algum nisso daqui. Talvez alguém que... Sei lá. Uma empresa. Alguma coisa assim que tem muito arquivo, muito documento. Mas fora isso, para mim não faz sentido. E aí eu tenho meu plano aqui. Se eu quisesse mudar, eu tocaria aqui para fazer o upgrade. Para mudar para o mais avançado. Eu tocaria o dedo nele. E aí depois eu viria aqui em comprar. Quando a gente vai para a parte de compra, é importante preencher dados de cartão de crédito. Se você ainda não tiver feito nenhuma compra pela Apple aqui de aplicativo. Se você já tiver comprado alguma coisa, já vão vir os dados pré-preenchidos. Você vai só dar uma olhadinha se está tudo certinho e vai confirmar. Agora, se você nunca comprou nada, você vai ter que preencher dados de cartão, suas informações, e-mails, senha, tudo bonitinho. E depois finalizar a compra. Mas é bem tranquilo, é intuitivo, é só fazer com calma, sabendo que aqui você pode digitar os dados do cartão. E a Apple é uma empresa que eu não preciso nem falar, que é extremamente segura. E ela não vai clonar seus dados, nem nada do tipo. Beleza? No meu caso, eu vou tocar em voltar, porque eu não preciso de um armazenamento maior. Beleza? Então é aqui que você vem para verificar o armazenamento da conta. E só para voltar aqui, para reforçar, para chegar até ali, foi bem simples. Eu acessei o aplicativo de nome ajustes, toquei aqui onde tem o meu nome com a minha foto, e aqui já apareceu a opção do iCloud. Eu toco em iCloud, aqui eu já sei o tamanho do meu armazenamento. Beleza? Compreendido?